A CIDADE NO BRASIL 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 Alô, alô ! Eu acho que quantas pessoas são, eu quero te darro aqui pra tru, eu me lembro do que você não quer... Ei! Foi uma delineada por lá. Como você não pode ver? Sim, eu não me lembro. Não, não se perdi para entrar ainda. Não se perdi para entrar. Legenda Adriana Zanotto